Larissa Manoela posta fotos com o noivo em Cachoeira e seu corpo impressiona. Acompanhe isso aqui no Notícias das Celebridades, logo após a vinheta! A atriz Larissa Manoela aproveitou o domingo para curtir o dia em meio à natureza na companhia do noivo, André Luiz Frambac. Aproveitando dias de descanso em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, a artista compartilhou uma sequência de registros recarregando as energias em Cachoeira. Nas imagens publicadas em seu feed do Instagram, ela aparece exibindo a beleza natural sem maquiagem e usando um biquíni verde estampado, deixando seu corpão em evidência. Em alguns cliques, Larissa posou agarradinha com o ator, Domingueira Feliz, escreveu a estrela ao legendar a postagem. Nos comentários, André se derreteu pela amada. Teu sorriso contagia o universo, meu amor. Te amo demais. Bom demais poder retornar para nossa cachoeira. Os fãs ainda elogiaram Casalzão e destacaram a beleza de Lari. Que lindos! Coisa mais linda! Uma foto mais linda que a outra! Muito bom te ver feliz! Que mulher perfeita! Que corpo natural perfeito! Disseram. Confira seguir mais fotos postadas pela gata. Mais fotos. E aí Música 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 Se inscreva. Se inscreva. Um abraço e até a próxima.